Senhoras e senhores, esse é o momento de tirar as crianças da sala, porque... Vai começar a ousadia! Se você estava com saudade da dona Angélica indicando livros hot, não só indicando, como fazendo resenha. Viado, eu nem lembro a última vez que eu fiz resenha de livro hot aqui nesse canal. Mas enfim, tudo bom com você, meu anjo? Comigo tá tudo ótimo, muito obrigada pela preocupação de sempre. Antes de tudo, solta a vinheta. No livro de hoje, olha o livro. Mas ele é babado, mas é babado com força. Com muita força, você não tá entendendo. É que é dose dupla, né? Dose dupla é sempre mais pesado. O que que é? O livro é SS Pleasure, da Kel. Deixa eu ver se tá dando... Aqui tá dando pra ver, ó. SS Pleasure, da Kel. Esse livro é fantástico. Se você gosta de livro que fala de gêmeos, esse livro aqui é pra você. Se você gosta de livros que as pessoas não têm tabu pra falar, né? Das coisas. Esse livro aqui é pra você. Esse livro é incrível. Ele é bem grandinho, inclusive. Eu acho que ele tem mais de 300 páginas. Algumas mulheres preferem gêmeos. Eu amei essa parte aqui. Meu amor, se for o SS, eu prefiro sim, tá? Se eu fosse SS, eu prefiro sim. Mas na vida real, que um já é difícil, né? Agora dois! Dois é aquele negócio do... Eita! Não consegui levantar de... Não, tô brincando. Não falei isso não, hein? Não falei isso não! Vamos tentar manter um conteúdo family friendly aqui. Difícil, né? A pessoa que é family friendly falando de livro hot. Enfim. A hipocrisia. Mas vamos lá. SS Pleasure e Contra História de Alex Simons. Alex, ela é filha de nada mais ou menos do que um astro do pornô. Dos anos da década de 80 e 90, se eu não me engano. Foi o auge do sucesso dele. Isso, 80 e 90. E ele, infelizmente, veio a falecer. Que vida triste! Só que ele criou esses meninos que eles se chamam... É o Stefan e o Sven. Ele criou, basicamente, esses meninos. Esses meninos também trabalham na indústria do pornô. E, atualmente, eles são um dos mais bem pagos e das estrelas top, top do mundo do pornô. E eles se auto-intitulam SS Pleasure. SS porque é Stefan e Sven. Entendeu? SS Pleasure. Pleasure é tipo prazer. SS do prazer. Enfim. E aí, o pai da Alex, infelizmente, morreu. E os meninos, eles são mais velhos que a Alex. Eu acho que a Alex tá na casa dos 20 e tantos. E eles já são trintões. E eles tiveram como missão cuidar da Alex. Né? Porque já que o pai dela cuidou deles quando eles mais precisavam. Porque eles têm um rolê de família pesadíssimo. Enfim. Basicamente, o pai da Alex criou esses meninos. E eles tiveram essa consideração de tipo, pô, o cara foi embora, mas a filha dele é o nosso dever. É a nossa missão cuidar da filha dele. Enfim. E aí, eles contrataram a Alex pra trabalhar na mansão que eles moram, né? Óbvio. Em Los Angeles. Só que um pouquinho mais afastado naquela mansão, né? Naquela mansão de 5 milhões. Tá ligado? Que passa lá em Sunset. É... A Ilha de Ouro. Então, aquelas casas de 5 milhões lá de Los Angeles. Que eles moram. E aí, ela é a chefe. Porque ela fez faculdade de... Culinária? É a faculdade de culinária que a gente fala? Enfim. Quando a pessoa é chefe. Chefe de cozinha. Enfim. Ela é chefe de cozinha. Ela cozinha pra eles. Beleza. Sexo nunca foi um tabu pra Alex. Porque, né? O pai dela não envolvia. Nunca envolveu. Ela nunca foi num estúdio com o pai dela. Tá? Ele sempre teve essa coisa de não misturar. Mas ela cresceu entendendo sobre o corpo dela. Ela cresceu entendendo sobre sexo. Ela sempre teve uma conversa muito aberta com o pai dela. Enfim. Como ela cresceu vendo o SS. Imagina. O nível da fanfic dos caras. Esses caras aqui, ó. Você crescer vendo esses caras aqui. E aí, quando você tinha 15, 16. Eles já tinham 20, 21, 22. Sei lá. Eles já estavam na maior idade. E ela era completamente apaixonada por eles. Óbvio. A adolescente. Apaixonada pelos caras mais velhos e tal. É... Que o pai dela basicamente criava eles. Cuidava deles. E ela era louca. Louca. Sempre sonhava, né? Aqueles... Sonhos. Um pouquinho... Que a gente acorda assim... Meu Deus. Deu até um calor aqui. E aí, ela sonhava com eles desde essa época. Só que ela sempre conseguiu segurar isso, né? Aí, ela virou adulta. Enfim, foi trabalhar pra eles. E ela nunca teve problema. Ela sempre saiu com outras pessoas. Ela sempre... É... Entendeu com outras pessoas. Não vou ficar falando aqui. Porque o YouTube não pode ficar me ouvindo, não. Mas... Sempre tem um mais. Sempre tem um porém entretanto, todavia. Que é aí que a coisa pega. Entendeu? Eles sempre tentaram se segurar ao máximo. Por quê? Porque sabiam que, de repente, se eles tivessem algum tipo de relação, o BO não ia ficar bom. Entendeu? E aí, eles tentavam se segurar ao máximo. Pra não ter nenhum tipo de contato desse gênero com a Alex. A Alex era uma menina que ela não tinha um corpo padrão. Mas ela era muito confiante. Eu amei isso. Eu não sei se você conhece, mas a Kel colocou a Alex como uma modelo. É uma modelo plus size. Eu acho que é a modelo plus size mais em alta que eu conheço. É a Ashley Graham. Ela é linda, belíssima, perfeita. E aí, quando eu vi que era a Ashley Graham, que ela usou como uma personagem. E ela usando na descrição também. Eu falei, gente, eu me identifico. Sou eu? Sou eu, Kenelio? Sou eu? Eu me identifiquei. Quando eu li a descrição da Alex, eu falei, é isso. Story of my life. Cadê o S.S. Pleasure? Tava aqui focada já. Mas não apareceu. Não apareceu. E aí, a gente tem que continuar a vida, né? Triste, mas tem que continuar a vida. Enfim. O BO é esse. Eu também não vou ficar entrando aqui, né? No assunto. Porque senão, daqui a pouco, tu vai falar. E a Ashley me contou a história toda. Porque eu sou meio a boca aberta, né? Nesse canal aqui, você nunca pode confiar. Porque eu falo, ó. Se você quer aquele negócio bonitinho, sem spoilers, você pode ir em outros canais. Aqui, o negócio é que eu abro a boca. Às vezes, é um pouquinho demais. Mas o importante é que eu conto a história. Entendeu? O importante é que a gente tá compartilhando aqui a fanficagem. Tá? Então, aí, depois desse rolê, o que acontece? A Alex começa a querer, tipo, meu, não. Não. Agora, eles são o meu sonho. Seria meu sonho? Não é possível eu morrer e não pra nenhum desses dois. Entendeu? Então, não. Vamos fazer esse BO acontecer. Aí, teve um dia que eles estavam loucaraço. Loucaraço. De bebida. Tá? De bebida. Não é de droga, não. Porque não pode droga. E aí, eles estavam loucaraço de bebida e veio uma proposta. E se a gente fizesse na broderagem? E se a gente fizesse só na amizade? Só um... Só um... Entendeu? Só um... Aquela sentada rápida que ninguém ia nem ver. Ninguém ia ver. Era um negócio muito rápido. Tchau. Pup. Aquele negócio do... Eu fico falando aqui no Sozinha, meu Deus. Aquele negócio do... Opa! Ai, tem que parar de falar desses livros. Na moral, eu tenho que... Como é que minha mãe vai... O que minha mãe vai pensar? Deus... Ai, olha. Sinceramente, hein? Eu pô... Não tô... Não tô podendo trazer edição. Exorba a família, não. Ai, tá bom. Segurei aqui. Enfim, esse é o roubado de SS Pleasure. Eu fiquei completamente apaixonada. O jeito que a Kel escreve é uma linguagem fácil. É uma linguagem direta. É uma linguagem que prende você. Que você... Você tá lendo e você quer ler mais, mais, mais. E, tipo assim, o livro é grosso, né? E não tem nada que seja solto. Sabe? Todas as partes são amarradas. Tudo tem um porquê. E ela passa... Pra quem... Quem não pegou ainda com a LBO, é que fala sobre uma relação trisal, né? Se você ainda não entendeu. Porque eles são gêmeos. A menina é uma. Dormais um dá três. Já tem um dia a última vez que eu contei. E aí, falam sobre uma relação trisal. Tem gente que tem relacionamento aberto. Tem gente que tem relacionamento fechado. Eu acho que cabe de cada um. Cada um escolhe o seu, meu irmão. Desde que ninguém se meta na minha vida, tá ótimo. É assim que eu levo a minha vida, entendeu? Eu já recebi várias pessoas falando assim... Angélica, eu tinha muito preconceito sobre livro de trisal. Mas esse aqui quebrou tabus pra mim. Eu gostei muito. Todos os personagens são muito bacanas. Muito bem construídos. A história é muito bem construída. A narrativa é uma narrativa que te envolve. Que te conquista. E você... Pelo menos eu me identifiquei muito com a Alex. Pelo lance do corpo dela. Então... E por ela ser uma mulher muito empoderada, né? Não é só ter... Ah, não é só uma personagem gorda. Mas é uma personagem gorda empoderada, sabe? É uma personagem que... Ela entende o seu corpo. Ela ama o seu corpo. É... Os caras também... Eles sempre reforçam isso. Falam... Alex, você é linda do jeito que você é. E você é perfeita. Você é gostosa pra casa. Entendeu? Então, eu acho que esse livro, ele reforça... É... O lance do empoderamento, sabe? Do empoderamento feminino. Do empoderamento da mulher gorda. E eu fiquei completamente apaixonada. Apaixonada, apaixonada nesse livro. Falei, não. Eu tenho que contar dele lá no canal. Porque se você ainda não leu... Vai agora. Eu comprei o meu. Muita gente me pergunta. Angélica, onde você compra os seus livros das autoras? Normalmente eu falo com as autoras. Porque assim, quando o livro é edição... O SS ainda tá vendendo. Eu vou até deixar o site aqui. E eu vou deixar o Instagram da Kel. Porque se ele parar de vender, eu não sei em que altura. Você vai estar vendo esse vídeo. Se você tá vendo em 2020, 2021, 2022, 2023. Provavelmente ele pode não estar mais no site vendendo. Então você pode ir diretamente na autora. Vai no Instagram da autora. E pede na direct. Fala, oi Kel, tudo bem? Então, eu queria saber se você tem esse livro. Onde eu posso comprar? Porque às vezes elas mandam produzir. O que acontece na maioria das vezes? Como não tem editora, elas mandam produzir só um, assim, sei lá, 100 livros. Enfim, elas produzem uma determinada quantidade. E depois elas acabam não imprimindo mais pra não sobrar e tudo mais, né? Então, é importante que você sempre pergunte. E aí, Kel, você ainda tem esse livro? Você tem um que... Ah, sei lá. Um livro X. Eu tenho um livro que eu gosto muito. Que não é da Kel. É da Tamiris Barcelos. E que eu comprei diretamente com ela, sabe? Elas são muito atenciosas. Muito atenciosas. Elas respondem direct. Elas enviam pra você. Elas te mandam o rastreio. Então, assim, eu super recomendo. A Kel é maravilhosa. Maravilhosa. Tem vários livros dela. Inclusive, eu tô devendo alguns aí que eu sei que eu tenho que ler, tá? Eu sei que eu tenho que ler. Eu sei que eu tô no erro. Mas o importante é que eu terminei a CS Pleasure. E tô vindo aqui recomendar pra você. Então, meu anjo, se você ainda não leu a CS Pleasure, você está perdendo o prazer. Você está perdendo. Você vai ter que escolher aí entre Stefan e Sven. Se você já leu a CS Pleasure, me conta aqui. Você é teen Stefan ou teen Sven? Me conta aqui embaixo. Porque cada um tem uma personalidade, né? O Sven, ele é mais dado. O Stefan, ele é mais fechado, mais misterioso. Então, tem aquele negócio da Fulvick, né? Que você tem o melhor dos dois mundos. You know the best of both worlds. É isso. É isso. Lê que é uma leitura incrível. Aqui, ó. Assinado pela Angélica. Assinei embaixo. Viado, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você leu, conta aqui embaixo. Ou se você viu esse vídeo agora. Aí, depois, você vai lá, lê o livro. Volta aqui e me conta. Que eu quero saber o que você achou. Tá bom? Então, deixa o like no vídeo. Que é muito, muito importante. Compartilha esse vídeo com alguém. Se você acha que a pessoa deve ler esse livro. Que ela precisa ler esse livro. Você vai lá. Olha, esse livro aqui que a Angélica recomendou. Leia. Manda o vídeo. Manda o vídeo pra gente ficar junto. Pra eu só pregar a palavra. Aí, depois, a pessoa pode tirar as suas próprias conclusões. Depois de ler o livro, né? É isso. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho. Assim, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber uma notificação. E me seguir nas redes sociais. O meu arroba é o wannabeangel. Lá no Instagram, Twitter e TikTok. Don't stop me getting down. TikTok, TikTok. Me segue lá no TikTok. Eu tô amando fazer TikTok. Foi isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.